A 5 de outubro de 1940, nasce numa família humilde do Funchal, Eleutério Gomes de Aguiar. Aluno brilhante, é ajudado pelo professor primário a prosseguir os estudos. Torna-se professor com classificação de 17 valores. Como a Bolsa faz um curso de especialização para o ensino de surdos e outros deficientes da audição e da fala, na Madeira 1963 faz um levantamento da deficiência auditiva. É a base da criação do Instituto de Surdos do Funchal, que dirige a partir de 1965. Foi também jornalista no Jornal da Madeira e deputado à Assembleia Nacional entre 1969 e 1974. Após o 25 de abril, o Centro de Educação Especial da Madeira passa para a tutela da região. Torna-se direção regional em 1980, liderada por Eleutério de Aguiar. Nas décadas seguintes, a Madeira é reconhecida como pioneira no ensino especial. Em 1996, o governo regional atribui ao professor o colar regional de honra e mérito em educação. Deixa funções no ano 2000, pouco tempo antes de morrer, a 9 de fevereiro de 2002.